Alô família, muito bom dia. Eu venho por meio deste vídeo agradecer a todos, todos mesmo os amigos, familiares, filhos e companhia que juntos ontem tiraram tempo para me desejar feliz aniversário pela passagem dos meus 39 anos. Estou a ficar velho, 39 anos, mas um velho ainda jovem, 39 anos. Dizer mesmo muito obrigado. Ontem dia 13 de março foi um dia super, super, muito bom. Recebi mensagens de felicitações muito boas de pessoas próximas, amigas, pessoas de longe, pessoas que estão distantes, vamos assim dizer. Mensagens de carinho, algumas mensagens me fizeram se emocionar, acabei chorando, mas não vou mostrar lágrima, né? Outras mensagens, alguns até disseram, hoje o aniversariante deve ser soprado o coiso, mas o coiso não é para soprar, né? Cuidado, vai estragar aniversário. Então, muito obrigado do fundo do meu coração, aos meus amigos, aos meus familiares, à minha esposa, muito obrigado mesmo do fundo do meu coração, agradeço e eu espero que isto seja para todos, que seja um dia bom para todos que completaram anos e eu desejo também muitas felicidades e dizer, estamos juntos, estamos juntos, cuida-se, vamos usar máscara, álcool gel, coronavírus está aí para completarmos mais anos de vida, outros anos, né? Muito obrigado do fundo do meu coração, sabe? Eu não sou muito bom nas palavras e tal. Estamos juntos.